Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, no vídeo de hoje eu vou mostrar mais algumas plantas novas no meu cultivo. Gracena, tricolor. Essa não sou o nome, mas elas são lindas. Olha o meu novo cantinho. Olha o tamanho que está o sofrão da terra. Uma orquídea. Camarão amarelo. Minha dracena vermelha. Minha epsória. Olha o meu conosco. Que lindo. Não sei se você já conhece. Minhas begonhas. Aqui são as mudinhas de tácticos e suplementos. Aqui eu estou tentando fazer muda na água. Aqui tem um colar de pérolas. As marantas. Está começando a chover de novo. Olha o tamanho que está a minha cebolinha que eu replantei esses dias. Meus hortelãs. Minha cebolinha. Olha o tamanho. Olha que lindo. Olha que sonho Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se gostarem, curta, compartilhe E se inscreva no meu canal Obrigada a todos e Deus abençoe